Sistema Agendamento Online O ensa e tá halo pedido Agendamento Online Atu trata bilhete de entidade, passaporte, certidão nascimento, no registro criminal Atu halo Agendamento Online, bela liu se telemóvel, ká computador Nebe mak iha acessu ba rede internet Bele li acessu liu husi sitiu azendamento.mj.gov.tl Sei moço pazina hanesan tuir maine Iha neba, iha modul hat Makanesan certidão de nascimento, bilhete de identidade, passaporte, no registro criminal Esempulo kare ita hakara kato trata pasaporte, belai klik iha modul pasaporte nyan Sei moço pazina hanesan ne Lê informação no requisitos ro de trata pasaporte ro de diag No beleona, começa, priense, naran, completo ro apalido Zeneru Data moris Karik ita ema ho deficiência, kalai Tuir mai, priense, naran, bilhete de identidade ita nyan Priensemos ita bot seren, naran, telefoni Akerekmos e-mail, karik ita iha Uangira hotuona, belai klik iha tuir mai Sei moço pazina tuir mai atu ita hili lokal no lorong atu trata pasaporte Iha neba, bela hili munisipiu dili uangira atu trata pasaporte iha dili Tuir mai, hili lokal no lorong nebemak ita hakarak No hili turnu dader kalokraik tuir ita hakarak Karik lokal no lorong nebemak na konu ona ho pedido azendamentu Seja tudu ho sinal meang Entaun ita la bela hili lorong ne Ita bela hili lorong tuir mai nebemak sei mamuk Hotuida ne, klik iha submete No automaticamente sei baixa ka download Kodigun no numurun ebemak sei sa e evidencia ba itane pedido ba azendamento online nyan Lori kodigun no numurun e kodigun no numurun e kodigun apresenta ba operador iha balcão atendimento kodigun confirma no derizi ba atendimento tuir itane pedido Obrigado.